Falei pessoal, é o Vitor, trazendo para o canal mais um vídeo de Eurotruck Simulator 2 Bom, agora a gente vai finalmente comprar o nosso primeiro caminhão Eu estou com 194 mil e estou no nível 7 Para comprar o caminhão eu vou comprar um Volkswagen Titan Só que para comprar eu preciso pegar o empréstimo Então eu vou pegar aqui 70 mil de empréstimo Vamos lá, mais 35 Na verdade eu não precisava de 70, eu podia pegar 50 Mas como o mínimo é 35, o mínimo é pouco e duas vezes ele acaba sendo demais Mas aí quando eu tiver o dinheiro eu pego Bom, aqui na Europa eu tenho uma concessionária Aman, descoberta Mas eu não vou comprar nela ali não Vou tentar comprar no Brasil São José dos Campos Visitar a concessionária É essa criança aqui Vamos personalizar ela Cabine não pode mexer Chassi também não, 4x2 Motor 300 cavalos Vamos sofrer com essa criança Mas é o que a gente É o começo de caixa ZF 16 velocidade É o começo de cada, de toda De, digamos assim, de todo império Bom, brincadeiras à parte Mas é o começo legal Porque eu acho assim Eu não estou jogando com mod nenhum de De dinheiro, entendeu? Então tudo que eu estou fazendo é na raça É na viagem É jogando como o jogo Como ele tem que ser jogado Então Vou colocar um bigodinho aqui Que ele fica mais legal O pneu Eu tenho esse mod de Ah, eu estou jogando no mapa RBR, pessoal Esqueci de avisar É Aqui o pneu Eu vou colocar um pneu que eu tenho Aqui de Classificação Porque eu tenho esse mod no Steam Workshop Que são os pneus reais da Europa, né? Que são vendidos na Europa Aí como aqui é a classificação de Economia de combustível e de chuva Eu procuro sempre um pneu que tenha B e B Porque eu não consegui nenhum que tenha A Nas duas classificações Aí no caso eu vou pegar esse Continental Eco Plus aqui Ele é B Para consumo de combustível E B na chuva Ou seja, não escorrega muito na chuva E tem uma economia de combustível boa Na tração eu vou fazer exatamente a mesma coisa Esse pneu aqui no caso Ele é 385 E é Ele é maior do que os pneus normais Olha só, pode ver lá Tá vendo? Como que ele é maior É... No Brasil não é comercializado essa medida, tá? Pelo menos eu nunca vi É... No Brasil a medida normal é 1100 Que é pneu com câmera Com câmera É... 295 e 375 E 275 Vamos lá É... Repetindo 1100 Que é pneu com câmera Aí você coloca protetor Aquela coisa toda É aquele pneu grandão É... Normalmente ele é utilizado para trabalhos urbanos Porque a lateral dele é um pouco mais reforçada É... Aí... Só que você tem que pedir por encomenda Isso... Os caminhões não vêm com esse pneu Tá? É... Depois vem o pneu 275 e 295 O mais utilizado entre eles dois é o 295 Entendeu? É um pouquinho maior que o 275 275 normalmente o pessoal usa A galera que anda com... Anda... Bem leve Não... Não carrega muito peso Entendeu? O baú Essas coisas assim Mas na Europa eu já vi aqui Nas medidas liberadas No... Nesse mod Que tem até 385 Ou seja É... É... É um pneu maior O 39... O... É maior do que o 295 Tá vendo? Olha só O 295 Nosso é esse aqui Tá vendo? Aí fica pequenininho Perto do... Dos que tem na Europa Lá na Europa tem 315 Tá vendo? Que é maior E o... 385 Que é maior ainda E tô eu procurando aqui Uma classificação BB Achei continental O mesmo... O mesmo da dianteira O Eco Plus Bom É... Por dentro ele não tem como fazer opcional nenhum Ele é bem simples mesmo Então eu tô simulando aquele... Aquele motorista que tá querendo comprar o primeiro carro mesmo E vai... Vai ter trabalho Vai puxar aqueles fretezinhos Vai demorar a chegar E por aí vai Porque eu tenho um carrinho simples Mas é o que temos É o que ele tem dinheiro Que tem condições de comprar Confirmar mudanças Tá ali o carro Temos até que agradecer Porque a gente tá conseguindo comprar um carro zero Normalmente no Brasil O motorista nunca consegue comprar um carro zero Primeiro carro A maioria das vezes é um carro usado Nem cabine leito esse aqui é Então... Cadê? 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 Comprar Obrigado por comprar seu caminhão Conosco por favor Volte em breve Voltarei Porque eu pretendo comprar O segundo caminhão que eu pretendo comprar é aquele Scania 112 Também do mod do RBR Que são os caminhões brasileiros Esse Scania eu pretendo ficar com ele bastante tempo Até esse daqui eu vou pagar um pouco a dívida Tentar ganhar um dinheirinho Aí assim que eu conseguir Eu vou me desfazer dele E... O vídeozinho aí Tá dando uns lags aí Mas acho que é por causa da chuva também Que por sinal Toda vez que eu compro um caminhão Tá chovendo Nossa senhora Aí... Depois das últimas atualizações também O Eurotruck ficou mais pesado do que o normal Vamos dar uma olhada nele aqui por fora Tancão De um lado só Do outro lado é o step Bem bacana Vamos ligar ele Vou botar o rompo dele aí Olha lá, tá vendo? Ligar A lanterna aí Farol Farol alto Farol baixo Vamos lá por dentro Desligado Ligado a lanterna Ligado o farol Farol alto O painelzinho dele lá Seta pra um lado Seta pro outro Tem um GPSzinho Ah, eu pensava que não tinha GPS Legal, legal, legal Bom, bom Bem bacana Aí agora Eu vou só Aí Esse vídeo eu vou deixar por aqui Vou ligar o limpador E eu vou Configurar as marchas Porque no jogo Tá configurado O meu VG27 Tá configurado Pra Aquela ponteira ali Não foi eu que coloquei Já veio nele Não mostra freio A luz de refe bem fraquinha Mas o freio não mostra Deixa eu ver se eu derrubar a lanterna Ah, tá Ele usa o freio de mão como freio Se eu acionar o freio da manete Olha lá Ele coloca como freio Como se eu tivesse com o freio acionado Bom Eu vou Vou configurar aqui O meu VG27 Pra usar a marcha Ele são 16 marchas Aí vou Colocar ele pra Utilizar a marcha manual Que ele como é marcha manual E olha só O pneu é bem mais largo também Pessoal Tá vendo Como ele utiliza a marcha manual Eu vou Como ele é manual Na vida real Eu vou usar ele como manual É um Titã 18 310 300 cavalos E é isso aí pessoal Esse é o nosso primeiro caminhão Eu vou Ter uma concessionária A man ali em frente Que não tá descoberta Vou Vou abrir ela Parou de chover E eu vou Aí no próximo vídeo Eu trago A primeira viagem Que a gente vai ter nele No mapa RBR Que é um mapa Que eu tô gostando Demais Demais Estou adorando Esse mapa Beleza pessoal Então Valeu aí Até a próxima Tchau